Me desculpa mãe, por tudo que eu cometi Desculpa mãe, por tudo que eu fiz Larguei a minha escola, não larguei papel e caderno Botei o funk na mesa, porque é isso que eu quero Tô cantando funk, não tô vendendo droga Prefiro meu esforço do que pegar no revólver Favela venceu, favela cresceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Eu pensei ser advogado, mas e que é um estrago Tô cantando funk, sou guerreiro favelado Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Me desculpa mãe, por tudo que eu cometi Desculpa mãe, por tudo que eu fiz Larguei a minha escola, não larguei papel e caderno Botei o funk na mesa, porque é isso que eu quero Tô cantando funk, não tô vendendo droga Prefiro meu esforço do que pegar no revólver Favela venceu, favela cresceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Pensei ser advogado, mas e que é um estrago Tô cantando funk, sou guerreiro favelado Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu Favela cresceu, favela venceu Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu agradeço a Deus, por tudo que me deu